Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que afeta as camadas mais finas do tecido conjuntivo de múltiplas articulações, como mãos, cotovelos, ombros, coluna e, claro, os pés. Ela ainda não possui causa definida e afeta, primordialmente, mais mulheres do que homens, em idades entre 50 a 70 anos. Essa doença atinge também os pés e é conhecida como pé reumatoide. Quando ela atinge o pé, produz um líquido em excesso. Esse líquido, juntamente com a química que o sistema imunológico libera, causa inchaço.